Canoas é mais futuro. A Prefeitura inovou e entregou mais de 700 obras para investir no futuro dos canoenses. Na educação, 14 novas escolas dão mais oportunidades aos jovens. Na habitação, são milhares de novas moradias. É mais dignidade a muitas famílias. No saneamento, são mais de 100 mil canoenses beneficiados com as obras na Vala do Leão. Tudo isso é Canoas mudando para sua vida melhorar. Ainda mais. Canoas é mais inovação. É mais futuro. É mais você. Canoas.